A glória radiante quebra a escuridão A luz tão brilhante nos traz redenção O nome tão lindo sim nos faz cantar Teu amor, teu amor faz brilhar, faz brilhar Salvação vem a nós, oh aleluia Ergueremos nossa voz em seu louvor pra sempre Teu amor, teu amor faz brilhar Então deixa brilhar, deixa brilhar A estrela dos tempos, princípio e fim A luz da esperança que brilhou em mim Eu me prosto em teus ápios para te exaltar Teu amor, teu amor faz brilhar, faz brilhar Salvação vem a nós, oh aleluia Ergueremos nossa voz em teu louvor pra sempre Teu amor, teu amor faz brilhar, brilhar Queimando como o sol, brilhando em esplendor Meu rei Meu rei A luz do mundo aqui Que salva o pecador Meu rei Salvador divino Amigo e fiel Não há outro caminho que nos leve pro céu Ao Cordeiro Santo Teu amor, teu amor faz brilhar Teu amor, teu amor faz brilhar Salvação vem a nós, oh aleluia Ergueremos nossa voz em teu louvor pra sempre Teu amor, teu amor, teu amor faz brilhar Teu amor, teu amor faz brilhar Teu amor, teu amor faz brilhar Salvação vem a nós, oh aleluia Ergueremos nossa voz em teu louvor pra sempre Deu amor, deu amor, deu amor, faz brilhar Deu amor, deu amor, faz brilhar Deu amor, faz brilhar Primeira Igreja Batista em Pavuna, no Rio de Janeiro Participe da nossa programação e seja uma bênção Domingo, 8 da manhã, Escola Dominical, 9 e 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus Não esqueça de trazerem os pequeninos, porque aqui eles têm um cantinho especial para aprenderem a palavra de Deus Primeira Igreja Batista em Pavuna, Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 Pavuna, Rio de Janeiro